Tua voz É o que traz meu paraíso Faz o amor que eu preciso Vem me chamar de princesa, vem Meu peito é só felicidade Entra meu amor, fica à vontade Saudade uma vez, todo carinho meu pecado Diz mais uma vez que o nosso amor é tão sagrado Vem me beija sempre de licença Que eu me entrego sim por recompensa Deixa amanhecer pro mundo ver no nosso olhar Não é gostoso amar Deixa amanhecer pro mundo ver no nosso olhar Não é gostoso amar Em dia de sol ou em noite de lua, meu bem Serei sempre doar Quando estou em teus braços meu corpo flutua, meu bem Serei sempre doar Posso estar em casa ou no meio da rua, meu bem Serei sempre doar Pode o mundo acabar que esse amor continua, meu bem Serei sempre doar Em dia de sol ou em noite de lua, meu bem Serei sempre doar Quando estou em teus braços meu corpo flutua, meu bem Serei sempre doar Posso estar em casa ou no meio da rua, meu bem Serei sempre doar Pode o mundo acabar que esse amor continua, meu bem Serei sempre doar Virei sempre tua voz meu atalado Já secou todo o meu pranto Vem meu sonho, meu encanto Vem me chamar de princesa Tanta paz no teu sorriso É o que traz meu paraíso Faz o amor que eu preciso Vem me chamar de princesa Vem Meu peito é só felicidade Entra meu amor Fica à vontade Saudade uma vez Todo carinho meu pegado Diz mais uma vez Que o nosso amor É tão sagrado Vem Me beija sempre de licença Que eu me entrego sim Por recompensa Deixa amanhecer Pro mundo ver no nosso olhar Como é gostoso Amar 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 Deixa amanhecer Pro mundo ver no nosso olhar Como é gostoso Amar Em dia de sol Ou em noite de lua, meu bem Serei sempre doar Quando estou em Deus o braço Meu corpo flutua, meu bem Serei sempre doar Posso estar em casa ou no meio da rua, meu bem Serei sempre doar Pode o mundo acabar E esse amor continua, meu bem Serei sempre doar Em dia de sol Ou em noite de lua, meu bem Serei sempre doar Quando estou em Deus o braço Meu corpo flutua, meu bem Serei sempre doar Posso estar em casa ou no meio da rua, meu bem Serei sempre doar Pode o mundo acabar Deus é vovó de nua, meu bem Em dia de sol, ou em noite de nua, meu bem Sere sete do ar Não estou em Deus o braço, meu corpo Sere sete do ar Posso estar em casa no meio da rua Sere sete do ar É um de Arlindo Cruz, não é um qualquer